Um abraço a você, viu? Show! Eita, neném, se o pai te ama e muda a tapa no bu, neném dormiu, levo o brequebé. Minha mulher, que é fã dos animais, eu chamo ela de nenenzinho do pai. Quando é de noite, não é hora de não deitar, e ela grita, vem pai, e com esse é meu. É ripa, ripa, na joia, e ela embaixo, eu e ele vai tomar, tomar, sem pá, e vai na caminha no sol. É ripa, ripa, na joia, e ela embaixo, eu e ele vai tomar, tomar, sem pá, e ela se adorme, se diga. Dorme, dedem, que a rupa vai pegar, e eu sacando esse trecho, ela começa a coxir. Dorme, dedem, dedem, que a rupa vai pegar, e eu sacando esse trecho, ela começa a coxir. Dorme, dedem, que a rupa vai pegar, e eu sacando esse trecho, ela começa a coxir. Dorme, deixa assim, ó, é show. Dorme, dedem, dedem, seu pai tinha, me pute até pé no cu, dedem, 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 eu levo pra cá. Minha mulher, que é fagosa demais, eu chamo ela de nenenzinho do pai. Quando é de noite, na hora de não deitar, e ela grita, vem pai, e começa a me ir. É ripa, ripa, na joia, e ela embaixo, eu e ele me toma, toma, sem pá, e vai na caminha no sol. É ripa, ripa, na joia, e ela embaixo, eu e ele me toma, toma, sem pá, e ela só dorme, se diga. Dorme, dedem, que a cuca vai pegar, e eu sacando esse trecho, ela começa a coxir. Dorme, dedem, que a cuca vai pegar, e eu sacando esse trecho, ela começa a coxir. E o nome da fé, é adeúdo? Ai, ei, ei. Amém. Amém.